25 de maio, alegria e paz, prosseguimos com o nosso diário espiritual quando as mulheres falam com Deus. Hoje vamos meditar o Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 22. Depois dessas palavras, Jesus soprou sobre eles, dizendo-lhes, Recebei o Espírito Santo. Oremos, amadas irmãs em Cristo. Vim de Espírito Santo, enchei o meu coração e acendei nele o fogo do vosso amor. Vim de Espírito Santo, ilumina cada momento da minha vida com a tua presença, para que eu possa descobrir a verdadeira felicidade. Espírito Santo, doce hóspede da minha alma, encha de amor as minhas ações, para que eu possa me entregar de todo o coração a todos os meus afazeres. Espírito Santo, santificador, não permitas que eu viva uma vida sem sentido, vazia, mas santifica-me, para que eu faça a diferença deste mundo, fazendo-o bem sempre, rumo ao alvo, a pátria celeste. Vim de Espírito, renova os meus pensamentos, a minha vontade e os meus afetos. Dá-me um novo coração. Amém. O que Deus falou para mim hoje? Como posso aplicar em minha vida? Deus te abençoe, até amanhã, se Deus quiser.